Vamos começar pela nossa curiosidade de hoje, que você já teve dificuldade pra acordar, Valdelúcio? Olha, hoje não mais, assim, já acorda inclusive antes do despertador, porque já sei até aquele famoso relógio biológico, né? A gente sabe que realmente funciona. Então hoje quando o despertador vai tocar, eu já tô acordado, já tô lá fazendo com que... né, parando o alarme, que é aquele que alarme às vezes, principalmente do celular, que incomoda, né? Mas desse daí, eu vou te dizer, eu ia ficar com... já acordava com raiva. E você, Amandinha? Eu confesso que também ficaria com raiva desse despertador, mas é de acordo com a rotina, né? Rotina puxada, a gente acaba se acostumando a acordar em determinados horários, né? O famoso relógio biológico, como o Val acabou de falar. Eu também sofro muito com isso. Às vezes até no final de semana que eu posso me estender um pouco mais, eu acabo acordando no mesmo horário de sempre. Pois bem, a gente vai contar a história pra você, uma curiosidade, antes de começar nossas fofoquinhas, que é um despertador que a gente tem que correr atrás dele pra parar. Acho que só assim pra levantar. O que que conta pra gente é ela, Juliana Ferraz, olha só. O programa da tarde vai te contar sobre o despertador com rodas. Chamado de Clock, ele possui rodinhas pra correr e driblar a sua preguiça. Se você tem um sono pesado e costuma abusar da função soneca dos despertadores, que te faz perder a hora, o Clock é o produto perfeito para você. No final, você só pode utilizar a função soneca uma vez, pois na segunda tentativa, ele desperta e sai correndo pelo pártel. Isso mesmo que você ouviu. Ele pula de onde estiver e você tem que correr atrás dele para desligar o alarme. Esse relógio foi criado para ajudar aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade em sair da cama pela manhã. O Clock foi projetado por um estudante universitário que estava cansado de chegar atrasado nas aulas. O despertador sobre rodas tem um som bem alto e a única maneira de desligá-lo é correndo atrás dele. Com certeza, este despertador divertido vai tirar você da cama pela manhã. Ou te irritar logo pela manhã, né? Rapaz, não ia prestar esse despertador aí não, viu? Eu ia tacar e ele era longe. Que além de irritante, ele ia fazer eu correr logo cedo. Imagina! Isso aí iria durar o primeiro dia da compra. No segundo, acho que ele já não existiria mais lá em casa, viu? Porque você já acorda estressado, já acorda aquela preguicinha, né? Querendo aproveitar mais cinco minutinhos, dois minutinhos ali, prolongar um pouquinho mais o sono. E aí, de repente, você ia ter que despertar, ia ter que correr atrás desse bicho. Vai que entrar debaixo da cama, você não conseguisse. Tivesse que levantar colchão. Não, olha, era um estresse já diário. Gente, quem patenteou um negócio desse, pelo amor de Deus, desista. Ninguém vai comprar isso. Não faço isso. Não faço isso. Essa reportagem está...